O Verde e Branco Grita ao povo na geral Está na hora, está na hora Mais momentos divinais Para o senhoras da hora E mais momentos divinais Para o senhoras da hora Grandes tardes de glória Para mostrar o seu valor Garra pelas canisolas Com sacrifício e amor Sempre com grande bairrismo Sempre aspirando o melhor Vitória sobre vitória O senhoras da hora maior Vitória sobre vitória O senhoras da hora maior Vitória sobre vitória 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 A CIDADE NO BRASIL E todos sabem quem é, o verde e branco é uma nação Grita ao povo na geral, está na hora, está na hora Mais momentos de finais para o Senhor